Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre visualizações do meu canal, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho para não perder os vídeos. Galera, eu estou com uma perda de visualizações e grande, porque por mais que eu faça vídeos legais, ou por mais que eu faça títulos legais, thumbnail legais ou tags legais, não adianta, vai sempre diminuir as visualizações. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, em poucos minutos ou segundos, o YouTube vai diminuir a minha visualização e não sei o que fazer. Eu já fiz de tudo, já reclamei com eles, mas continua a mesma coisa. Eu estou triste, por mais que eu faça vídeos legais, por mais que eu edite, faça um trabalho difícil, não adianta. Então, recomendo que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, e ative o sininho também, para não perder os vídeos. E antes, vou falar sobre o meu vídeo recente que eu fiz, de Natal, que eu estava jogando Virtual Broad 2. Nesse vídeo, eu tinha 20 visualizações, ou mais, não lembro. E diminuiu para 8, ou 6, se for o caso. Mas sempre tem alguém lá que assiste, e aumenta para 10, para 15, mas o YouTube tem a mania de diminuir minhas visualizações. Por mais que eu faça troço legal, uma coisa legal, chamativa, um vídeo legal, engraçado, mas não adianta. A minha ideia, era fazer um canal, que eu tinha criado, esse canal aqui, na ideia de fazer um canal engraçado, com memes, com jogos legais, jogos que ninguém conhece. Mas, infelizmente, em 2023, aqui no final de 2023, eu estou com esse problema de visualizações, que está me deixando muito triste. Mas, eu vou continuar postando vídeos, vídeos legais, então, eu recomendo que você deixe esse like, se inscreve no canal, para você ver os vídeos que eu vou postando, e também, ative o sininho. Porque aí, você vai receber notificações, e vai ver novos vídeos que eu vou postando, todos os dias. Mas, antes, eu não sei, só sei que o meu canal estava com poucas visualizações, e... Não sei, só sei que eu vou continuar postando vídeos, vídeos legais, que eu estou planejando postar, tem uns jogos legais que eu também já encontrei. E, é isso. O meu canal, foi focado, somente nisso, em games. Mas, eu vou mudar as regras, do canal, vai ter mais regras novas. Não vou mais postar links, porque links tem muito problema. Eu já postei links aí, de jogos aí, para vocês baixarem. E teve muitos de problema, as visualizações caíram, teve reclamações do YouTube. Então, não vou postar mais links. Eu vou postar somente o jogo, mas sem links. Os links, vocês vão encontrar lá, em algum site qualquer aí, que estiver disponível. Então, não terá mais links de jogos. Eu vou explicar jogos de PS2, vou mostrar lá os jogos que tem de PS2, mas não vou colocar mais links. Ok? Então, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. E vai ter mais novas regras. Não vai ser mais a mesma regra de sempre. O YouTube vai mudar muito. O meu canal vai mudar. E é isso. Espero que tenha gostado. E, por favor, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho. É isso. E até a próxima. E até a próxima.